Música Quero ver se você ouve falar Busca-te mais Você tem que falar essa parte, né, gente? Não dá pra... Música 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 Se liga, tá ligado O gado como é que tá Som de proteção Se liga, se liga agora Toda hora é hora De cuidar da educação Se tá na escola, fica Agora dela volta Sempre tem que começar Viver e aprender Mas a vida melhor Na escola, fica Agora dela volta Sempre tem que começar Viver e aprender Mas a vida melhor Quero ver se você ouve falar A cidade e o estado tem que entrar 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 O direito de educação Em primeiro lugar A cidade e o estado tem que entrar A cidade e o estado tem que entrar A cidade e o estado tem que entrar Eu venho e aprendi, vai na vida melhorar, se tá na escola fica, na hora dela é uma conta, sempre que eu queria conversar. Eu venho e aprendi, vai na vida melhorar, se tá na escola fica, na hora dela é uma conta, sempre que eu queria conversar. Eu venho e aprendi, vai na vida melhorar, se tá na escola fica, na hora dela é uma conta, sempre que eu queria conversar. Eu venho e aprendi, vai na vida melhorar, se tá na escola fica, na hora dela é uma conta, sempre que eu queria conversar. Eu venho e aprendi, vai na vida melhorar, se tá na escola fica, na hora dela é uma conta, sempre que eu queria conversar. Eu venho e aprendi, vai na vida melhorar. Eu venho e aprendi. Eu venho e aprendi, vai na vida melhorar, se tá na escola fica, na vida melhorar. Legenda Adriana Zanotto 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 E quando chegou lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto